Oi Rafa, meu nome é Márcia, eu faço parte da turma número 10 do Manual do Cão Ideal. Eu queria dizer que eu tô gostando muito, um pouco assim triste porque tá acabando, porque é muito legal de ver as lições. Eu não tenho mais o meu cachorro, porque o meu cachorro morreu tem um ano, mas foram 15 anos de convivência com o cachorro, que fez eu ficar apaixonada por esse mundo canino. Tenho vários amigos que têm cachorro, que me dou bem com eles, e eu quis fazer o curso mesmo sem o meu cachorro, pra poder aprender, me renovar, acertar alguns pontos que quando eu estava com o Scooby, eu acho que eu poderia ter mudado, mas eu tinha falta do conhecimento. Agora, com o Manual do Cão Ideal, eu tenho certeza que quando tiver um novo cachorro, eu vou fazer diferente, vai ser ainda melhor do que já foi com ele. E eu indico pra quem quer viver uma relação equilibrada e de uma forma, assim, muito natural, que faça o curso porque é bem legal. As aulas ao vivo são bem legais. Ver, acompanhar os outros membros do grupo, as evoluções também é muito estimulador. Eu fiquei muito satisfeita e espero de verdade que você consiga, com esse manual, educar, renovar muitos e muitos donos de cães, porque vai ser a corrente do bem. Vão ser pessoas felizes, cães estabilizados, cães legais, que podem conviver com todas as pessoas, eu indico com certeza. Obrigado, de coração, obrigado mesmo. E vamos torcer aí pra aparecer um cachorrinho pra mim, pra que eu possa colocar em prática todas as lições. Um beijo e muito obrigado. Tchau.